Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Pessoal, vou trazer informações aí pra vocês sobre a antecipação do décimo terceiro. Explicar algumas coisas, tá? Pois tem muitas pessoas com dúvidas, né? Sobre a antecipação do décimo terceiro, tá certo? Fique comigo aí até o final pra que você não perca nada e entenda como vai funcionar a antecipação do décimo terceiro. Belezinha? Mas antes disso, quero lhe pedir um grande favor. Pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal, se inscreva agora mesmo. É gratuito, tá? Não tem custo algum. Clica aí no botão vermelho, inscrever-se, ativa o sininho pra que você não perca nenhuma notificação dos nossos vídeos, tá? E também deixe o seu like, o seu joinha. Ele é muito importante pra nós, faz toda a diferença pro nosso trabalho, tá? Através dele, o YouTube entende que esse assunto foi bom pra você e ele entrega pra mais pessoas. Vamos colaborar, pessoal. Mais pessoas precisam de informações. Então, nós, deixando o seu like e compartilhando, você está ajudando milhares de pessoas, tá certo? Conto com a sua ajuda, hein? Vamos lá. Referente à antecipação do décimo terceiro, tá? Como vocês sabem, o governo realmente anunciou a antecipação do décimo terceiro, porém de forma extra-oficial. Ainda não está publicado, tá? No diário oficial, essa antecipação, tá certo? Mas, tudo leva a crer que realmente vai sim ser antecipado para o mês de fevereiro e para o mês de março, tá gente? Mas, vou explicar pra vocês como acontece o pagamento da antecipação do décimo terceiro. Muitas pessoas estão me questionando, Aniele, meu pagamento está previsto agora, por exemplo, pro dia 25, que é o primeiro dia que as pessoas começam a receber, mas não tem a primeira parcela do décimo terceiro. Pessoal, a folha de pagamento que virou é referente à folha de pagamento do mês de janeiro, tá? Muita gente está se confundindo pela data de recebimento. Data de recebimento é uma coisa, a folha que virou é outra, tá? Porque muita gente está questionando nesse sentido, ah, minha folha de pagamento virou, ah, consultei o meu benefício e não tenho meu décimo terceiro. Sim, porque a folha de pagamento que virou agora, acabou de virar, é a folha de pagamento de janeiro, que você recebe em fevereiro. E a folha de fevereiro ainda não virou, não é mesmo? É para o próximo mês a folha de fevereiro, tá? Então, mês de fevereiro, então, folha de pagamento de fevereiro, você recebe em março. Aí, se você recebe, por exemplo, 25 de fevereiro, aí sim se refere à folha de fevereiro, vai estar 50% da antecipação do seu décimo terceiro, tá certo, gente? Então, neste pagamento de agora, é sobre a folha de janeiro, não terá antecipação do décimo terceiro. Tá certo, pessoal? Não se confundam, o que vai ter agora na folha de janeiro é o seu aumento salarial, tá? O seu pagamento novo, com valor novo, este sim está ok. Pode consultar que vai estar lá o seu novo salário, tá bom? Agora, a antecipação do décimo terceiro para o próximo pagamento, folha de pagamento de fevereiro, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!